Salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Desbrava Rio Eu sou Diego Araújo e hoje vamos falar sobre o PUR Vamos começar uma série de vídeos aí mostrando e falando como foi o PUR Então não me abandona, assiste o vídeo até o final Porque hoje vou estar mostrando as coisas que eu trouxe de lá Algumas coisas eu ganhei, outras eu adquiri Mas você vai ver tudinho aqui hoje no canal Desbrava Rio Vai ser um vídeo, como eu falei, simples da cadeira onde eu faço as nossas lives Fica atento porque em agosto já vai sair a nossa agenda com todas as lives que teremos no mês E você não pode perder e para você ficar sempre atento Não se esqueça de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito Ativar o sininho de notificações para o YouTube Quem sabe te avisar quando sair vídeo novo E é claro, compartilha esse vídeo que ajuda demais aqui o canal Desbrava Rio Além de você nos seguir lá no Instagram, beleza? Agora se você já é inscrito aqui no canal Desbrava Rio Eu te convido a vir participar do clube de membros do canal Desbrava Rio Com apenas o valor de um cafezinho e clicando nesse botão aqui embaixo Você já se torna membro do canal Desbrava Rio Vem participar de um grupo no WhatsApp onde a gente vai conversar, trocar uma ideia E é claro, vai ter outros benefícios que você pode estar vendo ou acessando aqui embaixo Para mostrar as coisas que eu trouxe lá do PUR, já vou começar mostrando essa camisa aqui do nosso amigo Jorge Mato Verde Que me presenteou aqui com essa camisa incrível onde tem uma cuxa O Jorge, para quem não sabe, o Jorge Mato Verde Ele fez a oficina lá de Carvin Que é entalhe, fazer colher de madeira Fazer as cuxas de madeira Então se você gosta desse trabalho Já segue lá o Jorge Mato Verde Além disso também ganhei Esse bonezão aqui Do nosso amigo Cristiano Limeira Cara, que simpatia esse cara Ele me deu esse baita desse boné aqui Deixa eu mostrar aqui de perto para vocês Porque esse aqui é o pet dele também Incrível, né? Show de bola Cara, adorei Esses presentes aqui, adorei Ah, tem esse daqui que eu trouxe de lembrança O PUR foi de uma região repleta de pinheiros Então eu trouxe essa pinha aqui Vou guardar de lembrança aí Do que foi para a maioria das pessoas o melhor PUR de todos os tempos Vou deixar aqui Depois eu mostro de novo a vocês E ainda falando do Jorge Eu já estava esquecendo aqui A esposa do Jorge E o Jorge me presentearam Presentearam, aliás, o Pedro Pedro Ragna Com essa camisa aqui Botaram até o nome dele aqui Está vendo? Pedro Ragna E fizeram esse baita desse desenho aqui Muito obrigado, muito obrigado Meio mandar um abraço também para o Filipe Cara, vocês Ô família, incrível Adorei vocês Me hospedaram lá com o maior carinho Adorei ficar com vocês Tá bom? Além disso Agora tem mais coisa do Jorge Deixa eu mostrar logo tudo Tudo que o Jorge me deu Eu ao invés de levar presente para ele Eu acabei recebendo presente Mas olha só Ele me deu essa bolsinha aqui Também De couro Essa daqui é uma semente Eu esqueci o nome da árvore Que dá essa semente Ela serve como botão E pensando nisso O botão da minha calça De uma das minhas calças Que eu uso para atividade Arrebentou E eu consegui Com o Jorge mesmo Mais algumas sementes Que eu vou furar Para fazer um botão Para as minhas calças A natureza é incrível E olha só o barulho que tem Parece que é de metal Vamos lá Vamos continuar aqui O nosso amigo Moraes Lá do canal ID Buscraft Fez a oficina de fogo Fogo com pedra e strike Então ele fez lá Uma baita de oficina Levou bastante coisa Para mostrar E fez também um brindezinho Para todo mundo que fosse lá Que fizesse O fogo usando o strike E no kitzinho dele De brinde Veio isso daqui Uma latinha E dentro tem O algodão Tecido carbonizado Que era o que a gente Usava para fazer o strike Veio também Esse Esse cordão Com esse pingente aqui Que é o símbolo Do canal dele E veio também Cadê? Aqui Este chaveiro Que o chaveiro Eu achei muito maneiro Eu ainda tenho que ler Esse QR Code Porque eu ainda não abri o QR Code Para ver o que tem dentro Se você já viu O que tem nesse QR Code Participou Da oficina do Moraes Deixe aqui embaixo Deixe aqui embaixo Nos comentários O que tem nesse QR Code Para as pessoas aí saberem Mostrei chaveiro Chaveiro do nosso amigo Neido Neido Acampando pela ilha Também Consegui conhecer pessoalmente Esse cara O cara fantástico Se você acha Que tem Problemas que te impedem De ir acampar Pô meu nego Dá uma conversada com o Neido Que você vai ver São poucas as coisas Que vão realmente Te impedir De ir para o mato Para esparecer Relaxar E fazer novas amizades Vamos lá Mostrando os adesivos aqui Vou passar rápido Que tem bastante adesivos E ainda tem os pets também E eu tenho certeza Que você vai querer ver os pets Ó, vamos lá Esse daqui Sobrevivencialismo raiz Inclusive tem cupom de desconto Desbrava Rio Para compra lá Das suas espiriteiras Entre outras coisitas Mock Camping Inclusive eu tenho que mostrar Um outro negocinho aqui Do Mock Camping Que eu trouxe Tá Tem O Aqui ó O adesivo do EMCG O Encontro Mateiro De Campina Grande Lá do nosso amigo Arthur Jorge Adesivo do Neido Né A Campantela Ilha São dois Aqui ó Mateiros Carijó Baita Pô Esse adesivo aqui Ficou muito maneiro Tá igual o pet dele Show de bola Tá Outro adesivo dele aqui Tá Adesivo do Fernando Silva Camping E Buscraft Tá Também achei bem legal Essa foi da segunda edição E esse daqui Da primeira edição Ó Show de bola Aqui é o El Mercador Também ó Adesivozinho bem legal Achei Presente Tá O adesivo do Carvin Clube Cerrado A galera lá do Cerrado Tá Fazendo um ótimo trabalho Com o Carvin Menina do Rio Adesivozinho da Menina do Rio Tá Muito obrigado também Aqui ó E de Buscraft Sobrevivência Nosso amigo Moraes Os adesivos Do Rafael Colector Grande Rafael Colector Forte abraço Rafael Esse daqui Do Motoclube Também Do Ângelo Lá Também ó É Estoicos Estoicos Brasil Motoclube Muito obrigado Essa galera Que me deu os adesivos E tem a galera Também que me deu os pets Que eu vou mostrar pra vocês Vamos aí Olha só E ainda tem isso daqui Que foi uma galera Que eu conhecia E peguei o contato deles Foi a galera do Commander Né Tem o cartãozinho deles aqui O Adlung Cultelaria Artesanal Grande Adlung Mandar um abraço Pro Adlung Pra filha dele Que foi um amor Muito gentil Com o Pedro Com o nosso filho aqui Muito obrigado E tem o garotinho também Que eu esqueci o nome dele agora Me desculpe Tá Mas um abraço aí Adlung Pra você e toda a sua família Tá Essa cartinha aqui Olha o capricho Que o Moraes Teve Pra poder Entregar O brinde Pra quem participou Da oficina dele Cara Isso aqui foi uma carta Tá Que ele escreveu Falando sobre O trabalho dele E agradecendo O pessoal Que trabalhou Na oficina dele Participou Da oficina dele Além Dessa carta Ainda teve Aqueles outros brindes Que eu mostrei Né Teve Ela gosta de mel Então ó Dá pra cultivar Abelhas sem ferrão Em casa Nosso amigo Vale muito a pena Essa ração É show de bola Gosto muito dela E por falar em café Nosso amigo Valdemir do fogo primitivo Fez esse potinho aqui Com pó de café também E me presenteou Me presenteou também Junto Com Esse Estrope Ó Pequeno Estrope Pra poder Ajudar Na hora da afiação Com meus canivetes Ou facas De pequeno porte Principalmente Tá bom Ó Ó o capricho dele também Ó Botou aqui ó Fogo primitivo Tem a logo do canal dele aqui Show né Muito bom Muito obrigado Tá galera Vocês foram incríveis Cara Não só por me dar os presentes Chegar lá E me conhecer É Conversar A gente trocar uma ideia Cara O evento serve pra isso Pra gente fortalecer Os vínculos de amizade E aumentar cada vez mais Essa família mateira Que a gente participa Tá bom Vamos ver os Os pets agora Ó Deixa eu mostrar primeiro aqui ó Da Mock Camp Ó Essa Cuxa aqui Da Mock Camp Se você quiser Entra em contato com o pessoal lá O Robert da Mock Camp Cara Robert Muito obrigado mesmo Cara Pelo Pelo apoio que você deu Tá Adorei Essa Cuxa Cara Top né E agora Meus cafezinhos vão ser Na Cuxa E uma das coisas Que foi sucesso Unânime Que todo mundo Tava esperando Lá no Poo Sabe o que que é Era o lançamento Dos livros Do Juliano Otoniolo E do Humberto Costa Aqui ó É claro que eu não podia Ficar sem eles né Esse do Humberto Costa Aqui ó Tem um conteúdo Bem bacana Vale a pena Que você Ter Um livro Como esse Que é um livro De Busco Eft 100% Nacional Tá Por um cara Que a gente Admira demais Não só esse Mas como esse daqui ó Que eu também ainda Não consegui tempo Pra poder ler Ó Sobre É Guia básico De sobrevivência Em ambiente Naturais e hostis No Brasil De Juliano Antoniolo E esse daqui Tem o prefácio Do vencedor do Alône David McIntyre Deixa eu mostrar aqui Pra vocês ó David McIntyre Ó E esse daqui Tem o prefácio Do Juliano Antoniolo Que é o Buscraft Habilidades na natureza Tá bom Lembrando também Que o Humberto Tem um curso online De Buscraft Que vale muito a pena Também você conhecer E o Juliano Tem um curso presencial Do Mestre do Mato Tá bom E agora Vou mostrar pra vocês Os pets Daquela galera Que gosta de pets né Que gosta de trocar pets Gosta de dar pets E tem aqui Do It's My Life Overlander Que sempre tá participando Das nossas lives Que em agosto Tem lives As nossas lives Estão voltando Só vai ter gente fera Beleza Aqui ó It's My Life Tem do Atman Atman Outdoor Cara Esse pet ficou muito top Muito top Ó Nosso amigo Gremista aí Ó Guilherme Tem aqui ó O pet Do ID Busco F Do nosso amigo Moraes Ó Muito obrigado Também Moraes O pet do Arthur Jorge Que ele enviou Aí pra mim Ó Muito obrigado Arthur Ó O pet dele O pet dele Bem legal também Ó Bacana Bacanama Ó Show de bola Esse é do Arthur Jorge Do canal do Arthur Jorge E esse é o da Primeira edição Do EMCG Encontro Mateiro De Campina Grande Também eu gostei muito Desse pet Ficou muito maneiro Já tem Já tá na segunda edição Tá indo pra terceira O pet do Ângelo Né Conexão Busco F Bill 72 Olha lá Temos também O pet do Sangue de Aventureiro Ó Com a rosa dos ventos Aí bem bacana Ó Gostei também Bastante desse pet Tá O pet Do Neido Acampando pela ilha Ó Também Que é um pet Muito maneiro Também Tem os pinheiros Lá atrás Show O pet Do Limeira Limeira Survival Ó Essa fera aqui Também que eu tive o prazer De conhecer lá Ó Pescador Mateiro Ó Show de bola Tem uns vídeos Bem bacana aí Vale a pena você conhecer Você que quer Começar a praticar pesca Como eu tô querendo Fazer Então Se você gosta de pesca Vai passar a acompanhar A pesca aqui No canal de Brava Rio Também Porque a gente vai começar A pescar Se prepare Vamos lá Aqui ó Esse daqui ó Survival 7x7 Tactical Nosso amigo Ed Tá aqui ó Ó Esse pet Emborrachado Da Deadsmouth Que trabalha Com tourniquete Torniquetes Homologados Aí Aqui no Brasil Tá bom E esse pet Aqui também Que eu achei bem legal Da galera lá Do Nordeste Ó De um evento Que eles fizeram lá Que foi o evento EGM EGM Nordeste Aí ó Então galera Esse foi os Itens que eu trouxe Lá do UPU Espero que você tenha gostado Porque eu adorei Tô doido Pra que chegue logo A data do segundo UPU Espero que você participe também E então nos vemos lá Ou no próximo vídeo Na próxima aventura Na próxima live Que eu tô doido Pra ter live novamente Tá bom Forte abraço galera Tchau 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 Tchau